Eu pensei em te falar, quase fui te procurar, Mas evitei e aqui fiquei, Sofrendo tanto a esperar Que um dia você, por fim, Talvez voltasse pra mim, Mas me amei, então eu vi, O longo tempo que perdi, Que agora eu não sei mais porquê, Não consigo te esquecer, Eu quero lhe pedir para deixar, Pelo menos tempo de grato, Pra dizer que errei, Mas se você, Me aceitar, vou prometer, Recomeçar, o meu de amor, E por tão pouco quanto amor, E por tão pouco quanto amor, Eu quero lhe pedir para deixar, Pelo menos tempo de grato,